É com satisfação que mesmo quando temos de tomar decisões difíceis, essas decisões, se explicadas e se entendidas, acabam por dar momentos de celebração, que foi como hoje aqui verificámos, com a reabertura da creche de Teodoro dos Santos, com outras condições completamente diferentes daquelas que cá estavam. E neste caso em concreto, o que há a relevar é de facto o processo da transferência da anterior creche onde estavam as crianças, da creche Zé Luís, no âmbito de um processo de nós enriquecermos também a oferta da prestação de serviço social, neste caso com o centro social da paróquia de Cascais, em que foi tudo feito de uma forma muito harmoniosa, com a colaboração também de todos os colaboradores e colaboradoras da creche Zé Luís, também com a compreensão das famílias. A segunda referência é de facto deixar aqui também uma evidência a um homem de Cascais, um homem que fez muito por Cascais e pelo Estoril, nós temos sempre a evidência em relação a Fausto Figueiredo e de facto Fausto Figueiredo teve uma enorme importância naquilo que é o Cascais e o Estoril de hoje, mas Teodoro dos Santos não teve menos importância do que Fausto Figueiredo e por vezes fica esquecido e por isso também aqui dar os parabéns à Santa Casa porque manteve o nome desta creche.